Divaldo Macedo de Lima, de 40 anos, saiu cedo de casa e foi almoçar na casa de uma irmã que fica aqui perto do setor Jardim Goiáses, em Goianira. Ele foi pra almoçar, mas não quis almoçar, ficou bebendo um pouco, até que disse pra esposa, olha, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora. E quando chegou exatamente nesse ponto, ele tentando atravessar a G.O. de bicicleta, ele foi atropelado por esse carro. A motorista, que é uma mulher e não foi identificada, ela tentou evitar o acidente, mas não se sabe o motivo, não se sabe se uma falha mecânica, se ela estava em alta velocidade, isso a polícia ainda vai investigar o que aconteceu. Mas olha como ficou aqui à frente do carro, totalmente destruída. O Divaldo, que estava nessa bicicleta, ficou toda, olha o pneu atrás, como ficou retorcido o pneu da bicicleta e ele não resistiu, ele morreu na hora. A esposa está ali sendo amparada por amigos, vamos tentar falar com ela, ela está bastante desesperada, a gente entende o que aconteceu. Em pleno domingão, reunião de família, logo após o almoço dela, ela soube então de que o marido tinha sido atropelado e de que estava morto aqui na beira da G.O. Eu fui da minha vizinha, chegou lá na casa da minha cunhada e falo assim, Joana, eu acho que ia acontecer um acidente com o seu marido, porque está cheio de carro lá e eu conheci a bicicleta dele. Aí eu disse, eu subi, mas eu subi mais um menino da minha vizinha, da vizinha da minha cunhada. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira coisa que eu vi, foi ele, caiu lá com a bicicleta, a cor da roupa, eu disse, não, não acredito. A informação é de que a motorista estava com uma filhinha aqui dentro, tem até uma mochila ali, que dá a entender que realmente era uma criança, uma menina, mas segundo os moradores aqui na região, este não é o primeiro acidente do ano, muito menos do dia, este seria o segundo acidente com vítima fatal. E o pessoal aqui reclama da falta de sinalização, vamos conversar com eles para entender como está a situação aqui da GO 070. O medo não é de passar, porque a gente vai passar ali, é o maior medo. Um dia eu passava uma manetinha ali, o carro, o motor que parou, vim passar, o outro chegou, enganou nele, ele caiu lá longe. Eu sou motorista do ônibus de transporte coletivo, eu direto, eu faço essa linha aqui. Realmente, o trem aqui é tenso. Uma passarela poderia ajudar? Ajudava.